Botaria na coruja Vem, vem, vem Fica com a Xota piscando Eu boto só a cabecinha só Só a cabecinha Eu boto só a cabecinha só Só a cabecinha Eu boto só a cabecinha só Só a cabecinha só Botaria na coruja Botaria na coruja Fica com a Xota piscando Fica com a Xota piscando Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha, só, só a cabecinha Tu se arrepia todinho, botaria da coruja Acorda pra vida, acorda pra vida Quem come seu marido é sempre sua melhor amiga Acorda pra vida, acorda pra vida Quem come seu marido é sempre sua melhor amiga Putaria da coruja, eu boto só a cabecinha Encosta o teu rosto no meu, que o K9 perde a linha Encosta o teu peito no meu, desce e mostra a bucetinha Vem descendo mulher vai, desce e mostra a bucetinha Botaria da coruja Fica com a Xota piscando, fica com a Xota piscando Fica com a Xota piscando, 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 piscando Botaria da coruja Também lá Fica com a Xota piscando, 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 piscando Fica com a Xota piscando, 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 piscando